Cidadão Feto Ida Rússia e Município lhe que se convida. Tamba Mouto e Ratassi, Área Batugade. Jovem Feto Ida Ronarang Maria Buiabo dos Santos tem que ir lá com vida. Tamba Mouto e Ratassi Batugade. Sexta-feira, Lorocai. Comunidade Sira Retang Maria Buiabo Nessimate e Ratassi Ibom. Tambanei, Comunidade Sira. Informa para a Autoridade Compotente ou deva comate e sim para o Hospital Nacional Guido Valadares de Lê. Maria Buiabo dos Santos, lugar cidadão Ida Rússia e Município lhe que está. João da Costa, RTL. Rússia e Município lhe que está.